Jesus chorou, chorou, chorou Lá em Betânia se meu Jesus chorou Jesus chorou, chorou, chorou Lá em Betânia se meu Jesus chorou Jesus tinha um amigo em Betânia E desde a mim o Senhor o amou E veio a morte e sepou a sua vida Amargamente ali meu Jesus chorou Jesus chorou, chorou, chorou Lá em Betânia se meu Jesus chorou Jesus chorou, chorou, chorou Lá em Betânia se meu Jesus chorou Lá em Betânia se meu Jesus chorou Lá em Betânia se meu Jesus chorou Jesus chorou, chorou, chorou Lá em Betânia se meu Jesus chorou Jesus chorou, chorou, chorou Lá em Betânia se meu Jesus chorou Jesus chorou, chorou, chorou Lá em Betânia se meu Jesus chorou Jesus chorou, 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 chorou O seu pedido a família recusou, pois geral já é de quatro dias, naquela hora o milagre operou. Jesus chorou, 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 lá em Betã nasceu, Jesus chorou, Jesus chorou, chorou, lá em Betã nasceu, Jesus chorou. Descendo Lázaro, levanta e vem pra fora, naquela hora seu amigo levador, a multidão terá te propagado. Que maravilha, Lázaro ressuscitou, Jesus chorou, 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 lá em Betã nasceu, Jesus chorou. Jesus chorou, 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 lá em Betã nasceu, Jesus chorou. Jesus chorou, 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 lá em Betã nasceu, Jesus chorou. Aleluia!